Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Play Sound Bom rapaziada, hoje a gente vai fazer um teste e a gente vai ver se realmente isso aqui funciona Galera, o novo controlinho de longa distância da Stetson, SX Universal, tá? Que retornou o modo aprender, porque eu acho que eles tinham tirado na versão anterior Então ficou bem limitado, alguns modelos você conseguiu usar, mas os modelos mais simples aí, os radinhos da China Com o controle você não conseguiu utilizar Claro que todo mundo sabe que pra gente utilizar um controle de longa distância A gente precisa ter um rádio que é de controle Ele tem que ter um receptor de sinal que recebe o sinal do controle, tá? Mesmo você instalando um controle de longa distância e o seu aparelho não tiver o receptor de sinal Ele não vai receber o sinal do controle de longa distância, tá? Mas antes galera, se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer aí e vamos nessa! Bom, então como eu falei pra vocês, a gente tá com um controle de longa distância SX Universal da Stetson, tá? Então a gente vai testar, ver se a gente consegue copiar as teclas do MP5 HTEC Bom galera, então o aparelho que a gente tá é esse aqui, HTEC, MP5 HTEC Deixa eu ligar a fonte barulhenta aqui pra gente começar a fazer os testes, tá? A gente vai desligar ele, pode ser com o aparelho desligado, tá? Não precisa estar ligado o aparelho pra gente fazer essa configuração Então a gente vai fazer o modo aprender, tá? Pra rádios, esse modo aprender É... Esse modo aprender galera, ele é recomendado pra aparelhos que não tem código aqui, tá? Se você tiver o código aqui, você faz o código É muito mais rápido do que você ficar copiando tecla por tecla Mas se você não quiser fazer o modo memória, que é o copiar o código Fazer o código Você pode fazer o modo aprender também, mesmo se o rádio estiver aqui nesse manual, tá? Bom, é o seguinte Pra funcionar o nosso controle A gente tem que instalar a centralzinha Ligar positivo e negativo pra ligar o receptor Vocês podem ver que ele tá piscando, ó Certo? A gente tem que ligar positivo e negativo O positivo é o fio branco E o negativo é o preto, tá? Bom, esse sensorzinho aqui, ó Que vem junto com o receptor Ele tem que ficar direcionado Para o rádio, tá? Pro seu controle poder funcionar Pro seu aparelho poder funcionar aí Rádio Isso aqui tem que estar posicionado pro rádio A central aqui tem que estar ligada positivo e negativo Então a gente vai começar a fazer a codificação Primeiro você liga o seu rádio Certifique-se que realmente o controle original está funcionando Senão você vai perder tempo Se estiver funcionando normal O seu controle original do aparelho Você consegue fazer a codificação tranquilo, tá? Então pra codificar, galera O que a gente vai fazer? A gente vai segurar esse botãozinho aqui apertado Vocês vão ver que o LED vai começar a piscar rápido Você tem que segurar ele por 5 segundos Até o LED começar a piscar rápido Então vamos segurar aqui Ó, o LED começou a piscar, certo? Pra gente codificar as teclas do controle aqui O que a gente vai fazer? A gente vai escolher as teclas principais Que é as teclas que vai mudar de música As teclas que vai mudar de pasta As teclas que vai pausar, desligar e volume Tá? Que são as que tem aqui, ó Não dá pra você codificar todas essas teclas aqui Porque aqui não vai ter Então a gente tá piscando aqui o nosso receptor E a gente vai começar pelo botão mais do volume Eu vou apertar o botão mais aqui, ó Vocês vão ver que o LED vai apagar e voltar a piscar novamente, tá? Vou apertar o mais Ele apagou e voltou a piscar novamente Agora eu seguro o botão mais aqui do volume Por 2 segundos até ele apagar e voltar a piscar Até ele apagar e voltar a piscar de novo Olha lá, ele ficou aceso Apagou e voltou a piscar Então já codificou a tecla mais do volume Agora a gente vai aqui na tecla menos Tá? Não tem sequência de teclas Você pode começar por qual que você quiser Então a gente começou pelo mais E a gente vai começar Vai fazer agora o menos, ó A gente vai apertar aqui Vocês viram que ela apagou e começou a piscar de novo Agora a gente vai segurar aqui, ó O menos A tecla menos do volume por 5 segundos Até ela voltar a piscar de novo Apagou, piscou Tá? Agora vamos aqui na que corre a música pra fora Piscar pra frente Apertou Agora vamos aqui, ó Música pra frente Segura apertado até ela apagar E voltar a piscar de novo Aqui não deu certo, tá? Então a gente tem que fazer de novo Quando ela pisca rápida assim Porque não deu certo Vamos aqui Correr a música pra frente Piscou Vamos aqui Segura apertado Até ela apagar E acender de novo Agora vamos aqui, ó Voltar a música pra trás Piscou Voltou a piscar Música pra trás, ó Mesma coisa Segura apertado até ela apagar E começar a piscar de novo Agora aqui, ó A gente já fez essas quatro teclas Agora a gente vai fazer seta pra cima Que seria mudar a pasta Vamos aqui Apertei Agora vamos apertar aqui, ó Seta pra cima Segura Segura Até ela apagar Não deu certo Quando ela pisca rápida É porque não deu certo Você faz de novo Seta pra cima Vamos aqui, ó Seta pra cima Apagou Piscou Vamos aqui agora Seta pra baixo Piscou Seta pra baixo Segura apertado Sempre que for no controle original Você segura apertado Esse aqui Você só dá um clique Ela vai piscar E vai voltar a piscar rápido de novo Aqui não Esse aqui você vai ter que apertar E segurar apertado Até ela apagar E voltar a piscar Beleza? Então aqui falta a tecla pause Vamos aqui, ó Pause Segura apertado Apagou Voltou a piscar Agora aqui Tecla que desliga Piscou Vamos aqui, ó Apagou Voltou a piscar Fez todas as teclas Vocês vão apertar aqui novamente Pra desligar o receptor Agora a gente vai testar, tá? Pra gente testar Como eu falei pra vocês Esse receptor Esse sensor óptico aqui Tem que ficar direcionado pro rádio Não importa onde você vai pôr Você pode pôr tanto lá no seu porta-mala Na direção do rádio Como você pode pôr ali na frente também Ali na luz de cortezinha em cima Se você quiser Desde que ele esteja apontando pro aparelho Agora a gente vai testar, ó O nosso rádio tá ligado Desligou, ó Apertei aqui e desligou Deixa eu direcionar certinho aqui Porque se ele não tiver apontado certinho Pro sensor do rádio Ele não funciona Ó, vamos ligar Liguei o aparelho Agora aqui, galera Eu vou aumentar o volume, ó Deixa eu pôr uma música aqui Pra vocês verem Vou pôr aqui no pendrive Tá tocando Vou aumentar o volume Eu tava com a mão na frente do receptor, ó Eu percebi que se eu segurar apertado Ele não aumenta o volume Eu tenho que ir dando clique E é um pouco lento Olha lá Eu tenho que ir dando clique Vamos mudar de música Vamos abaixar o volume Dá pra vocês verem aqui, ó O volume tá abaixando, ó Olha lá, ó 13, 12, 11 Tá? Ele é bem lento Esse aparelho é lento, tá? Então, por isso ele não responde rápido Não por causa do controle Mas sim por causa do aparelho Mesmo a gente apertando aqui No próprio botão do controle Você vê que ele No próprio botão do rádio Vocês vêem que ele é lento mesmo Ó Vamos pausar? Olha lá, pausou Vamos soltar o pause? Deixa eu erguer o volume aqui Pra vocês verem Nossa, ele é bem lento, galera Você tem que ir dando clique, ó Se segurar apertado Ele não vai Ó 19, 20 21 22 23 24 25 26 Ó Vamos pausar? Ó Opa Pausou Despausou Mudar de pasta Ele não vai Ele não vai mudar de pasta aqui Porque Vai começar Vai começar Não tem pasta Vamos pausar? Vamos pausar? Ele não vai mudar de pasta aqui Porque o pendrive meu aqui Só tem 3 músicas, tá? Ele não tem pasta Então não vai mudar de pasta Quando a gente aperta Pra mudar de pasta Se não tiver pasta Ele volta no início da música de novo Na primeira música Beleza? Ó O que desliga Funciona tudo certinho Ó Vamos ligar Então vocês viram aí Que funcionou Tudo certinho Todas as teclas Se caso acontecer De não funcionar Uma tecla ou outra Você faz o procedimento de novo Você não precisa fazer Todas as teclas Você só faz aquela Que não está funcionando A que não estiver funcionando Vamos supor Que não está funcionando Aqui o mais do volume Aí você vem aqui Segura apertado Por 5 segundos E vai começar a piscar Você vem aqui no volume Só faz a do volume Apertei aqui Aí eu venho E aperto aqui Mais do volume Por 2 segundos Segura apertado Até ela piscar de novo Ela voltou a piscar Ela já configurou Mais do volume Então a gente pode sair A gente não precisa fazer Todas as teclas de novo Tá? Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Do modo aprender Se você gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Forte abraço